Marisa com o seu jeito de ser firme, muito competente, muito competente, conhecedora do que estava fazendo, apaixonada por Deus, pela igreja, nunca foi por dinheiro, foi por paixão, por amor, por amor, e Marisa se dedicou, então Marisa é essa figura cosmofílica catafólica, que me abençoou por 13 anos, abençoou a igreja, abençoou os filhos, as nossas crianças, ela organizou muita coisa dentro do Ministério Kids, a minha profunda gratidão, I love you baby! Mas, Marisa, fecha esse ciclo, eu quero dizer para a igreja, é bom salientar, Marisa não está saindo da igreja, Marisa está no Ministério, ela é pastora e estará ajudando, porque Marisa, na verdade, eu não sei, ela vai deixar só de oficialmente ser remunerada e estar oficialmente ligada, mas eu desconfio que parece que vai trabalhar mais um pouco, porque vai ser minha bom brilho, porque ela sempre trabalhou em outras áreas para a igreja, servindo a igreja fora do Kids, quando não estava aqui, é atendendo, é atendendo o gabinete, é ajudando o Zai no Ministério de Libertação, é fazendo o gabinete, fazendo visita, enfim, então, essa é a Marisa, bom brilho, mil e uma utilidade, eu quero que a igreja receba a pessoa que estará substituindo a irmã Marisa, a irmã Camila, de sete anos, esses aplausos e esses uh-uh, pode ficar tranquila que está dizendo, ó, estamos com você e se precisar de voluntário, pode, entendeu? Mais uma vez eu quero te agradecer, porque existem pessoas que amam o Evangelho e que amam a tua igreja, Marisa é uma dessas pessoas na minha vida, que me abençoou, que abençoou a igreja, que tem abençoado, ó papai, renova suas forças, sua alegria, seu amor, e que toda recompensa monetária que ela recebeu, seja, passe longe daquilo que o Senhor fará, assim como já tem feito na sua vida, guarda a sua saúde, a sua mente, a sua alma, Senhor, guarda, guarda a sua família, seus filhos, seu casamento, muito obrigado, Senhor, por Marisa, muito, muito obrigado, muito obrigado pela vida de Marisa, Senhor, por esses anos empregados na vida da igreja, pela sua vida dedicada ao teu reino, e abençoamos agora Camila, Senhor, tenha misericórdia, lhe use e lhe abençoe, em nome de Jesus, amém e amém.